oi gente aqui estamos para mais um vídeo é que a continuação do outro né e estamos aqui né eu cortei o outro vídeo e eu já botei aqui e ainda estamos matando esse bode aqui né olha é e não quer ir velho o cara fica respondendo toda hora verdade verdade né o vini sabia que é o ovo da penúltima área sabe quanto ele custa ele custa 2 milhões o que pode acreditar vini vini é da penúltima ó bota primeiro eu vou deixar seus personagens fazer ult é da penúltima área imagina que custa porque o vini é da penúltima e até lá e vini e vini até lá olha peraí 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 mas olha até lá você já vai ter gastado para a a sétima área é a oitava área e custa isso e até lá e vini para chegar lá é 100 milhões depois eu não sei quanto que custou eu não me lembro quanto é custo o ovo não claro que não tá ó vini o mítico é da sétima área é diferente que na primeira área tem trem que é melhor do que o mítico da oitava área sabe porquê ele luta mais rápido e se luta mais rápido é melhor todo personagem que luta rápido é muito bom e aí e aí o que oé mas eu botei depois e aí 19 e olha agora vou deixar os seus fazer dois oit e aí A menina já, a menina já, a menina já, a menina, a gente já fez a segunda pra voltar, agora para a do cavalo, vamos dar mais uma onda, agora o cavalo só tem que mandar pra ir lá. É. Pronto lá, vai bater o cavalo, só pra quem tá dando. Pronto! Aê, pronto, aí, já botei. Deixa eu ver quantas as urbinhas. Ah, a pessoa tem boa, a pessoa tem boa, tem uma e uma cinquenta, não tive de mim, é uma cinquenta e uma cinquenta e uma cinquenta e dois. Tá. Hum. Eu acho que você tá bugando, meu jogo falou que tá, eu acho que eu ia te matar com você aqui, mas você tá me bugando aqui dentro da sala. Eu acho que não, Vini. Ou o seu jogo tá bugado, ou alguma coisa aí tá acontecendo com o seu computador. Meu computador tá tudo certinho. Hum. Eu acho que não, Vini, eu tô achando que não. Será que é tipo, o último jogo final, né? Hum, outra. É verdade? Hum. Ó o nome do cara, homem grande. Meu Deus, o nome do cara é mal feio, né? Aê, agora eu tô com um milhão. Só agora? Eu tô quase com 20 milhões. Não, tira, eu tô quase, né, com 20 milhões, mas eu tô com um monte de dinheiro. Bota, Vini. E eu falei que eu tô com um monte de dinheiro, que eu tô com um monte de dinheiro, que eu tô com um monte de dinheiro. Meu Deus. Tá com um monte de dinheiro, ó. Só tô fazendo essa lança, só tô com um dinheiro. Não, eu tô com um bravo, né? Agora no espaço de 70, gente, só tem 30. Meu Deus. Vou apagar todos os pontos que eu tenho. Ó, Vini, meu espaço de... Ó, Vini, meu espaço de 100, tá com 4 só. Não tem ideia. Meu espaço de 100, tá com 4. Meu Deus. Meu Deus, aí ia ser bom. Ó, Vini, eu vou ficar de camarote aqui, velho. Eu vou ficar de camarote aqui com a nave do Frieza. Sim, fica de camarote junto comigo. Tá, deixa eu botar aqui camarote, meu camarote. Deixa eu botar aqui. Deixa mesmo. Deixa mesmo. Deixa para cima. Sério? Sério? Meu Deus! Tá, agora eu vou ficar de camarote em pé E ela contou pra você? Ah, contou aí pra você Sim Sim, contou Vem 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 aqui Vamos ficar de camarote aqui Vem Qual é? Ó Vai equipar Cuidado com os cavalos Tadã 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 Na hora, a partir da quarta hora, eu vou conversar, eu quero mais. Por favor, Vini, sério, me espera. Ué, então, mas por que não foi, então, por favor, de um certo? Eu não achei outro. Nossa, que beleza. O próximo é um bonézinho. Que legal. O primeiro foi um treco, o outro foi uma cunai, o outro foi assim na na música, e esse foi assim na do chapéu. E como é? Nossa, a noite de areia é muito top, Vini. Não é tão legal, mas é legal, Vini. Eu gostei. É igual a... Quer que eu te ajude? Sim, Miguel, ele tem mais linda do que alguns personagens, não é mais linda, tá? Porque a área tem mais linda. Tá, olha, então, peraí, eu já volto. Eu só tô indo... O que que eu posso falar? Eu só tô indo abrir alguns ovos da nossa área, só isso. Eu só tô indo abrir alguns ovos da nossa área, só isso. Eu só tô indo abrir alguns ovos. Eu só tô indo abrir alguns ovos. Ai, eu só tô indo abrir alguns ovos. Obrigado.